associação para fins de tráfico e posse irregular de emissão. No interior da referida kitnet, nós localizamos cerca de 30 kg de maconha, 1 kg de crack, 1 kg de skunk, 500 gramas de cocaína, além de insumos para misturar nas drogas, bem como munições de calibre 38 e calibre .40 e também material utilizado para embalar, para pesar e para cortar a droga. Os autuados foram encaminhados para as respectivas carceragens, já que a mulher foi encaminhada para carceragem da PCDF e o homem foi encaminhado para carceragem da Marinha. Ambos aguardarão audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.